Salve rapaziada, como vocês estão, beleza? Começando aí mais um videozinho aí de uma curiosidade que aconteceu no Palmeiras e Santos, né? Eu achei bem legal do canal, chama Gonze Neles, né, o canal. Eu vou deixar o link aqui do vídeo depois que vocês assistirem, mas vou passar o trecho aqui do que aconteceu, tá bom? Antes de começar o vídeo, de passar pra vocês, pedir pra deixar o like aí, ativar o sino, né, pra ajudar o canal aí a chegar a mais palmeirenses, beleza? Então o que eu vou falar aqui é de uma situação que ocorreu aí no jogo na Vila, que ninguém mostra, né, a televisão não mostra, a imprensa também não mostra. Só os canais de YouTube mesmo, né, que estão aí por dentro, que acabam mostrando esse tipo de situação, que é muito legal pra passar, né? O Jailson, né, ali na Vila, o vestiário do visitante passa bem embaixo, assim, da torcida do Santos, né? Então ali xingando pra caramba, todo mundo xingando. E o Jailson, ele foi... Bom, vou botar o vídeo aí pra vocês verem o que aconteceu. Bom, vamos ver aí, foi muito legal a atitude do Jailson. Pô, atitude muito legal do Jailson, velho. Caralho, parabéns, Jailson. Pô, legal pra caramba, velho. Foi muito legal essa atitude, né, do Jailson, e depois causou uma confusão. Eu vou mostrar um trechinho aqui, outros torcedores do Santos não gostaram dessa atitude e foram ali e causou um tumulto. Eu vou colocar um trechinho, mas o resto você pode conferir lá no canal do Gonzi, que eu vou deixar o link na descrição. Mas olha lá como que foi depois disso. Agora os caras querem pular ali pra brigar com o cara que pegou a camisa do Jailson lá. Começou uma confusão, eu não vou colocar todo o trecho, né? E agradecer ao Gonzi aí, né, que eu peguei o trecho do canal dele. Mas vou deixar o link na descrição. Mas é muito interessante que quando o Jailson vai entregar a camisa, tem uma mina ali do lado da criança que ela tá xingando muito o Jailson. Mas quando ele parece que o Jailson chega perto, aí ela bate palma também. Quer ver? Eu vou colocar de novo. Olha ali, tem uma menina xingando ali do lado da criança. Boa, atitude muito legal do Jailson. Aí depois ela bate palma também. É muito bom, né? Muito engraçado. Mas é uma situação legal de se mostrar, né, rapaziada? Que jogador ali o Jailson foi, pegou a camisa dele e deu... É claro que tem torcedores ali que não entendem esse tipo de coisa. E acabam aí partindo pra agressão. A confusão tá no canal do Gonzi. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas é complicado, né? Ainda bem que tem os canais alternativos aí. Eu acompanho o Gonzi também. O Futebol Pelo Mundo também eu acompanho bastante. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem como foi o jogo todo que ele acompanhou lá dentro da torcida do Santos. Filmando, né, o jogo, os gols. Então é muito legal. Depois vão lá dar essa força aí pra ele. Beleza, rapaziada? Grande abraço. Deixa o seu like. Ativa o sino. A qualquer momento voltamos aí com mais curiosidades, notícias do Palmeiras. Diversas notícias. Entretenimento. Adoidado. Valeu, galera. Não esquece do like, hein? Deixa esse like aí. Ajude o canal.